Fala, combatente! Aqui é o Tenente Tiago Henrique e nesse vídeo a gente vai dar continuidade ao anterior e vamos falar sobre o serviço na Academia Militar das Agulhas Negras. Então, nesse vídeo aqui a gente vai falar especificamente sobre o serviço do cabo de dia. No último vídeo eu falei sobre o serviço do sargento de dia, que é o comandante ali da guarnição de serviço, o substituto do capitão comandante de companhia quando o capitão não está na companhia. Então eu falei sobre o sargento de dia, expliquei que normalmente o serviço do sargento de dia é tirado por cadetes mais antigos, cadetes do segundo, cadetes do terceiro ano. E agora a gente vai falar sobre o serviço do cabo de dia, que está abaixo do sargento de dia. Dentre as suas funções, talvez a principal função do cabo de dia seja realizar as trocas dos postos dos plantões. Então, preste atenção, o cabo de dia normalmente é um cadete do segundo ano, cadete do primeiro ano também tira cabo de dia, tá? Ele é o responsável por realizar as trocas dos postos. Existem os postos onde os plantões ficam, tá? Onde o cara fica em pé lá, o plantão fica em pé. E o cabo de dia é o responsável por a cada duas horas realizar essa rendição, ou seja, realizar a troca. Proibilitar não ficar o dia todo lá de plantão plantado lá no local. Não, a cada duas horas o cabo de dia, dentro do rodízio que ele fez lá entre os plantões, que estão no serviço, né? Ele faz a troca dos militares, tá certo? Uma outra função muito importante do cabo de dia também é fiscalizar ali, executar junto com os plantões a faxina nas instalações. Então, os próprios cadetes, eles fazem a faxina dos seus alojamentos, tá? Isso no primeiro, no segundo ano. No terceiro e no quarto ano, normalmente essa faxina, ela é terceirizada, tá certo? Mas, no primeiro e no segundo ano, o cadete faz a sua própria faxina nos alojamentos. Isso pra que o cadete, ele saiba como é fazer uma faxina. Ele tem que saber, entender o que é fazer uma faxina, né? De madrugada, antes do capitão chegar. Então, é dessa forma aí que acontece. Lembrando que o serviço, ele acontece o dia inteiro. Só que na AMAN, existe uma particularidade. Durante as instituições, durante as aulas, não tem serviço de plantão, né? Então, o cadete, ele vai pra aula e o serviço, ele só começa mesmo a funcionar ali no período noturno. Então, ele funciona ali do final das instituições ali do TFM até o outro dia de manhã, né? Pegando a madrugada toda. Durante a madrugada, enquanto o plantão tá lá, né? No local que ele tem que estar, fiscalizando, olhando, zelando pela segurança dos locais, o cabo de dia, a cada duas horas, faz o quê? Faz a troca dos plantões e o sargento de dia, ele é o responsável por fazer rondas. Então, o cadete, sargento de dia, ele faz rondas dentro da academia militar das agulhas negras, né? Pra, realmente, fazer uma ligação ali entre os postos, entre os plantões que estão dispostos dentro da academia militar. Tá certo? Então, é mais ou menos isso que é feito, né? Durante o serviço ali, né? Lembra, o cadete, ele, apesar de não ter, ele não fazer essas atividades de serviço durante os momentos onde ele tá nas instituições, então o cara não sai da aula dele pra fazer o serviço, pra ficar de serviço, mas o cara, às vezes, ele passa a madrugada inteira ali de serviço, tá certo? No cabo de dia, a cada duas horas, ele tem que ir lá, render os postos, e no outro dia, ele vai pra aula normalmente, tá certo? Vai cumprir as atividades dele normalmente, tá? E outra coisa também importante é que o serviço, ele funciona de domingo a domingo, então não para, então o cadete, às vezes, vai tirar serviço no domingo, às vezes vai tirar serviço na quarta, na segunda, e por aí vai. No período de férias, dos cadetes, não tem serviço, tá certo? Aí o serviço dos cadetes não é tirado, tem o serviço dos militares, do BCS, né? Dos capi-soldados que servem na AMAN, pra fazer a segurança da AMAN, tá certo? Mas os cadetes, eles não tiram o serviço durante o período de férias dele. Feriado, final de semana, tem serviço? Normalmente o serviço, ele funciona sem alteração. Tranquilo? Então, mais ou menos isso aí. No próximo vídeo, eu vou explicar um pouco sobre o serviço de plantão. Fica na missão, até a próxima! Fica na missão, até a próxima!